Enigma do Oriente Desculpa, opção 3 é Manjá Opção 4 é Inhansã Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa tem pensado em você e como ela tem pensado Lembrando a vocês, tá? Da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Não conseguiu fazer a sua escolha? Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Vamos ver se essa pessoa tem pensado em você E como ela tem pensado para quem já teve relacionamento com ela Opção número 1 Você está no canal Enigma do Oriente Opção número 1, Nanã, gente Para quem escolheu a Nanã Vamos ver aqui Se essa pessoa tem pensado em você e como ela tem pensado Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem compartilhado o vídeo E também aos novos inscritos do canal Gratidão por vocês estarem aqui Somos do canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa tem pensado Lembrando que a opção 1 São para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano aí Tá bom? Mentaliza aí e vamos ver Salve, Nanã Vamos ver se essa pessoa tem pensado em você E como tem pensado, né? Para você que escolheu a opção 1 A opção da Nanã Você que já teve relacionamento com essa pessoa Se ela tem pensado em você e como ela tem pensado Gente, aqui essa pessoa tem pensado sim em você, tá? Se a pessoa não perdeu a esperança De ter um relacionamento com você A pessoa tem pensado em se dedicar mais a você Em superar qualquer tipo de obstáculo Para poder estar com você novamente, tá? É uma pessoa que eu vejo Que vocês sentiram uma relação Mas houve algum tipo de mágoa, de tristeza Na relação de vocês E muitos aqui não estão juntos E essa pessoa tem a pretensão sim De ter uma estabilidade com você A pessoa faz planos Para ter momentos felizes com você novamente A pessoa quer ter a sua amizade Ela quer recompensar você Com alegrias merecidas Ela quer uma harmonia no relacionamento de vocês, tá? Vejo aqui Preste bem atenção Essa pessoa quer regressar para a sua vida, tá? Quer uma reconciliação com você Mas também eu vejo aqui Que tem uma energia Uma energia muito forte Para você conhecer uma outra pessoa Mas o tema não é esse O tema é o quê? É se essa pessoa está pensando em você É a pessoa que você pensou, tá? Se a pessoa está pensando Mas eu vou falar rapidinho aqui Tem alguém novo para entrar no teu caminho também Ponto Sobre essa pessoa que você trouxe para a mesa Ela tem pensado em você E tem pensado com energia de reconciliação Uma energia de ter um compromisso com você novamente Uma energia de voltar a ter amizade E dessa amizade Começar tudo novamente E vejo que vai ter um encontro casual aí Para aproximar vocês, tá? A pessoa pensa em você muito Mas muito mesmo Pensa em superar os obstáculos Pensa em se dedicar Como eu já falei Pensa em ter alegrias E pensa em florescer Esse amor que ela sente por você Por quê? Aqui existe amor A pessoa gosta de você A pessoa entende que aqui Tem sim como superar o problema E as dificuldades Para o crescimento de vocês evoluírem É uma pessoa que ela vai tomar algum tipo de ação Para poder ter uma conversa com você Se a pessoa tem ciúmes de você Ela te vigia E o fato dela gostar de você De ter sentimentos Vai fazer essa pessoa vir até você Ela vai se movimentar Não vai ficar só nesse faz de conta Ela pensa em você E ela quer sim uma reaproximação Ela quer sim Ela quer você novamente Ela quer superar esse obstáculo E essa pessoa é uma pessoa que tem amor por você E o amor que ela tem por você É que vai fazer ela vir atrás de você Essa pessoa aqui Ela vai sim tentar trazer uma estabilidade Vai sim tentar ter êxito com você novamente É uma pessoa que entende que o momento é favorável Para poder tentar essa reconciliação São sentimentos reais São sentimentos verdadeiros A pessoa entende que você mexe demais com ela E por isso eu vejo essa pessoa tentando sim Superar esses obstáculos A pessoa realmente se permitindo Vivenciar com você Esse relacionamento Aqui a pessoa vai voltar para a sua vida Vai tentar voltar E vai a volta mudada Ela volta realmente com uma compreensão diferente das coisas Essa pessoa amadureceu emocionalmente Vejo aqui você celebrando essa reconciliação com essa pessoa Vejo aqui você vivenciando amor com essa pessoa E vejo aqui também Um elo A pessoa querendo sim Uma união com você Um noivado Um casamento Morar junto A pessoa querendo concretizar Esse projeto de estar com você Um novo ciclo na sua vida amorosa Ao lado dessa pessoa aqui E vejo aqui vitória gente Vejo aqui isso acontecendo com rapidez Eu vejo que você está no caminho certo E essa pessoa pensa nisso Pensa em conquistar você novamente E a notícia é boa gente Ela vai sim tentar Retribuir o amor que você tem por ela E vejo que muitas de vocês vão ficar felizes Com o que vai acontecer Entre vocês dois novamente Só mais uma situação aqui gente Para quem é triângulo amoroso Essa pessoa está com alguém Essa pessoa vai largar a outra Para ficar com você Se essa pessoa não está com você Porque ela está numa outra situação É por pouco tempo Que haverá sim uma ruptura na vida dela Aonde ela vai regressar para os seus caminhos Por isso ela está vibrando muito amor por você Muita vontade de estar com você novamente Aqui sim Essa pessoa pensa em você E a forma que ela está pensando É numa reconciliação Por quê? Em nenhum momento essa pessoa conseguiu te esquecer Pode ter certeza do que eu estou lhe falando Essa pessoa não tirou você um só minuto da mente dela Existe aqui uma energia muito forte de amor Essa foi a opção número um A opção da Nanã Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá bom, pessoal? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano Você está no canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Placleni dos Santos Ana Maria Marinete Nascimento Jandeide Silva Mileide Dias Solange Silva Angélica Gel Rosemary Dias Simone Andréia Gisele Fagundes Jane Negramil Cátia Regina Maria Norais Camelita Santos E Fernanda Cristina Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Coloca o seu nome aqui no centro de orações Para a Nanã abençoar você, tá? Nanã, orixá maravilhoso Nanã, manã, é especial na minha vida, tá bom? Bom, mas se você achou que não combinou com a sua realidade São muitas energias, normal Assista o outro montinho Ou participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Você está no canal Enigma do Oriente Opção número 2 É da Mamãe Oxum É para quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa está pensando em você E como ela está pensando Traz energia dessa pessoa para cá, tá bom, gente? Mentaliza bem essa pessoa Vamos que vamos Deixa o seu nome na corrente de oração aqui E para a nossa querida Mãe Oxum Coloque as suas afirmações Os seus objetivos E preste atenção nos comentários que coloquem aí, ó Vale a pena ser positivo Venha para a corrente da positividade Do canal Enigma do Oriente Muitas pessoas que estão sendo positivas Estão conseguindo seus objetivos É só você olhar os comentários aí, tá? Cada dia mais pessoas conseguem as suas graças Porque eu, Igor Silva, estou colocando Positividade nos seus caminhos Estou tentando ensinar a vocês que vale a pena você acreditar Embora tenha gente ainda Que não quer evoluir Mas a evolução é você sim acreditar Ser positivo Praticar a gratidão Coloque isso na sua vida E você verá a mudança Isso eu garanto Canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui Para a opção número 2 Da nossa querida Mãe Oxum Se essa pessoa está pensando em você E como ela está pensando Bom, para você que escolheu aqui A opção número 2 Da nossa querida e poderosa Mãe Oxum Se essa pessoa está pensando em você, gente Muito Se a pessoa pensa em você demais É uma pessoa que tem apego Ela pensa em te procurar É uma pessoa que tem muito desejo por você Tem muito ciúme Tem muita paixão Tem um pensamento em você Essa pessoa Eu vejo ela agindo com rapidez Ela está parada Ela está realmente no momento Onde está tudo muito parado Ela está precisando ter clareza Essa pessoa, ela vai agir Vocês não estão juntos Isso é um ponto Essa pessoa está sofrendo Está triste E ela sente que necessita mudar Por isso ela pensa demais em você Hoje ela se encontra arrependida Não se encontra bem Essa pessoa está reunindo forças Está tentando superar um momento da vida dela Para poder vir atrás de você E virar Por que eu falo isso? Essa pessoa, quando pensa em você Ela pensa Num envolvimento emocional Num relacionamento amoroso Essa pessoa Ela tem outras pessoas Ela pode ficar com outras pessoas Mas ela só quer saber de você Ela está muito ligada a você E ela quer um reinício com você Ela quer uma nova oportunidade Ela acha e acredita E sabe que você tem todas as qualidades Que ela quer Que ela precisa de uma pessoa Essa pessoa Vou repetir Tem muito apego em você É uma pessoa Que ela tem muito receio De te perder de vez Não te esquece de jeito nenhum Por isso que essa pessoa Vai agir Vai querer um recomeço Ela vai querer Ter momentos com você Vai querer ter colheitas com você E ela já planeja Em regressar para os seus caminhos Ela está só aguardando Passar um tempo Para você Para as coisas esfriarem Para ela ter uma oportunidade De ter uma conversa com você Nessa conversa Ela vai se declarar para você Ela vai te propor Uma reconciliação Vai te propor Ter um relacionamento com você Por quê? Essa pessoa entende Que você é uma pessoa Para ter uma família Ou ela quer recuperar A família dela Adapta a sua situação Essa pessoa quer uma nova chance No amor com você Por quê? Essa pessoa entende Que você é uma pessoa Para ter uma família A pessoa te ama Entende que vai concretizar Esse sonho ao seu lado Para você que pensou Numa pessoa Que você já teve esse relacionamento Essa pessoa vai sim Voltar para a sua vida Ela deseja Ela pensa nisso Ela está pensando nisso Ela está focada nisso Porque a pessoa entende Que você é uma pessoa Especial para ela E hoje Ela não está bem Com esse afastamento Por mais que você Possa achar Que essa pessoa Está bem Ela não está Se ela está Com outra pessoa Como vão falar Nos comentários Ah, mas ela está Com alguém Não está bem Tanto que ela Larga essa pessoa E volta Que aparece ela Finalizando uma situação Aqui Por isso que eu falo Adapte a sua situação Muitas pessoas aqui Vão ter uma reconciliação Com esse ser humano Tá bom Essa pessoa que você Pensou Que você trouxe Para a mesa de jogo A pessoa tem amor a você A pessoa é apegada a você Sem falar também Que tem muitas situações Aqui Que tem gente Que está fazendo Trabalhos espirituais Para essa pessoa voltar Ou trabalho espiritual Ou simpatias Ou orações Ou rezas Alguma coisa Você está fazendo E o Shun Vem te falar o seguinte Está dando certo Essa pessoa vai regressar Para os seus caminhos Debaixo dessa ponte Vai passar muita água ainda Essa pessoa está Muito ligada a você Tá bom Deixe o seu nome aqui Na corrente de oração Da nossa mãe o Shun Coloque os seus propósitos Coloque o que você deseja Abra o seu coração Para a mãe o Shun Para que a mãe o Shun Traga para você A pessoa que você ama Faça as suas afirmações Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp Para consulta particular Está no vídeo Mas é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Tá Especialidade na área amorosa Quero mandar alô Para Geralda Maria Mandar alô Para Jandira Lisboa Adão Francisco Mandar alô Para Maria Neu de Lene Mandar alô Para quem? Maju Duarte Mandar alô Para Marta Soares Mandar um alô Para quem? Para Angélica Rodrigues Mônica Pimenta Cleo Alves Cristiane Telles Bruno Oliveira Maria do Socorro Tereza Souza Todas essas pessoas Estão ligadas no canal Enigma do Oriente Faça com elas Participe Interaja do nosso canal Aqui você tem a sua importância Entendeu? Quero mandar alô muito forte Pessoal de Portugal Japão Pessoal do México Estados Unidos Pessoal também da França Uruguai Paraguai Bárbara Lá da Suíça Da Suécia Bárbara Não foi mal? Esse é o canal Enigma do Oriente Todos vocês do meu Brasil Maravilhoso O melhor país Para se morar Para se viver Vamos na opção Da poderosa Meu amor Minha mãe Emanjá Adoiar Coloque o seu nome Aí no cesto de orações Para que Emanjá Abençoe a sua vida Para que Emanjá Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Bom Para quem escolheu A opção 3 A opção de Emanjá São pessoas que nunca tiveram Relacionamento com essa pessoa É alguém que você conhece Do seu passado Alguém que você está conhecendo Vamos ver se essa pessoa Está pensando em você E como essa pessoa Está pensando Adoiar Emanjá Traz a sua energia Para cá E vamos ver Se essa pessoa Está pensando em você E como essa pessoa Está pensando Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão por você Estar aqui E gratidão por você Ver os vídeos Por você Participar do nosso canal Sempre Isso é Muito bom 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 Para você Que escolheu a opção 3 Da nossa querida Mãe Emanjá Você que nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Essa pessoa Está pensando em você Pensando com muito desejo Tá gente Essa pessoa Pensa em você Com desejo Com uma atração Muito forte A pessoa A pessoa quer fazer amor Com você A pessoa Tem sentimentos Com você Ela quer agarrar A oportunidade Que vocês vão ter Essa pessoa É uma pessoa Que Você mexe demais Com essa pessoa Essa pessoa Entende Que na vida dela Tudo dava errado E agora você chegou E essa pessoa Quer sim Seguir em frente Com você É uma pessoa Que vejo Que ela vai sim Trazer uma estabilidade Vai oferecer Uma estabilidade Para você Eu vejo aqui Muito fogo Nessa paixão Eu vejo você Realmente Aguardando mais Dessa pessoa E essa pessoa Com mais compreensão Que o destino Está ajudando vocês A ficarem juntos A pessoa te deseja muito Mas não é só sexo Mas é claro Que o sexo aqui É um cartão postal Muito forte Porque existe Muita atração Mas A pessoa também Tem sentimentos Por você E aqui Está muito propício Para você ter Um relacionamento Com essa pessoa Vejo ela Se dedicando Vejo ela Tendo sucesso Ao seu lado Ela transformando A sua vida Vejo o amor Florescendo Tá Vejo vocês Tendo muitas Alegrias E muitas abundâncias Juntos Tá bom Vejo que é uma pessoa Que vai pegar Na sua mão E vai falar Vamos superar Qualquer obstáculo Juntos A pessoa vai realmente Ser o seu parceiro Ou sua parceira Ideal É uma pessoa Que ela estava Esperando sim Ter alguém Para amar Assim como você Vejo felicidades Tá Vejo essa pessoa Já tem apego A você E vejo Essa pessoa Trazendo uma harmonia Para vocês É uma pessoa Que hoje Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa em renovação Na vida dela Pensa em estabilidade Você significa Para essa pessoa Concretização Felicidade E essa pessoa Está preparada sim Para te fazer feliz Está preparada sim Para poder trazer Para você Tudo aquilo Que você sempre quis Ter na sua vida Além da amizade Do carinho Da atenção Essa pessoa Quer ter sim Um equilíbrio Maior com você Ela entende Que vocês parecem Que se conhecem De outras vidas Por quê? Porque realmente Vocês se conhecem Vocês estão revivendo Uma história Você e essa pessoa Tem um relacionamento Kármico Vocês tem uma ligação Forte E aqui gente Pode ter certeza Que o relacionamento De vocês Vai ter uma harmonia Muito grande E muito equilíbrio Vocês estão Em total sintonia Essa pessoa aqui É uma pessoa Que quer saber Tudo de você Entendeu? Quer se envolver Em tudo Nos seus problemas Quer ter felicidade Com você Ela quer ser uma pessoa Para somar Nos seus caminhos E essa pessoa Sim gente Ela está do seu lado Para o que der e vier É uma pessoa honesta Uma pessoa Que vai sim Ser uma pessoa Ideal para você E é uma pessoa Que está vindo Para tirar você Realmente Das suas tristezas Dos seus Das suas crenças limitantes A pessoa está vindo Para somar Tá gente? É uma pessoa Que vai superar com você Todos os obstáculos Do seu caminho Essa pessoa está vindo Para te trazer felicidade A espiritualidade Trouxe Demorou Mas trouxe Para você Uma pessoa Que realmente Vai somar muito Não é ilusão Da sua parte Essa pessoa Quer um relacionamento Com você E está vindo Para fazer A total diferença Coloque o seu nome Nos comentários Para que a mãe E a mãe Já abençoe Sua vida Abençoe Os seus caminhos Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque as suas afirmações Para que cheguem Até você Tá bom? Essa foi a opção 3 Para quem nunca Teve nada com essa pessoa Se a pessoa Está pensando em você Está pensando dessa forma Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Quero mandar alô Para Fabiana Souza Para Suliane Paiva Para Thelma Alexandra Quero mandar alô Para Alequina Para Ana Prado Para Vilma Paula Manuel Messias Sandra Maria Edna Oliveira Paulo Sérgio Elisa Feitosa Nisse Silva Ângela Saara E Rayane Melo Todas essas pessoas Estão ligadas No canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Opção 4 É simplesmente A minha mãe Ansan A Doiá Minha mãe Ansan Eparê Minha mãe Ansan Aieie Minha mãe Oxum Vamos para a nossa Mãe Ansan Pessoal Salve minha mãe Ansan Para você que nunca Teve nada com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa Pensa em você E como ela pensa É uma amizade nova Uma amizade antiga Uma pessoinha que você está Conhecendo Traz energia dessa pessoa Para cá Pessoal Vamos ver através da força Da nossa mãe Ansan Se essa pessoa Está pensando em você E como ela está Pensando em você Mentaliza a Ansan E vamos ver Qual o recado A Ansan traz para você Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Que estão aqui pessoal Vocês são Importantes demais Para o canal Quero agradecer A todo mundo Que tem compartilhado o vídeo Todo mundo Que tem se inscrito No canal Você que é novo inscrito Gratidão Obrigado hein Você é demais Gente São três cartas Número dois aqui Isso é muito bom hein Bom Para você Que escolheu A opção Quatro Da nossa Mãe Ansan Assim como eu Essa pessoa tem pensado em você Sim Tem pensado O Ais de Copas Fala que essa pessoa Pensa em ter um relacionamento Com você Pensa com você Com amor Pensa em Prosperidade amorosa Com você Em ter abundância amorosa Essa pessoa Quer te dar notícias Tá gente Essa pessoa aqui Sente um amor Verdadeiro por você Essa amizade Vai para uma nova etapa Vai virar um relacionamento Tem muito amor aqui É uma pessoa Que quando pensa em você Essa pessoa Ela manifesta A vontade O desejo A rapidez De se comunicar A rapidez De estar juntos O desejo sexual Essa pessoa É uma pessoa leal a você Essa pessoa Vai te fazer um convite Para sair Vejo oportunidades Eu vejo leveza Alegria Concretização Tá Essa pessoa É uma pessoa Que ela quer ser Seu amor Seu amante Seu amigo Ela quer ser tudo Ela quer te Trazer Todos os sentimentos Ela quer te conquistar Te preencher Por inteiro Tá bom É uma pessoa Que ela está vindo Na sua vida Para trazer Uma segurança Uma estabilidade afetiva Que você nunca teve Essa pessoa aqui É uma pessoa Que quer uma relação Sólida com você Tá Essa pessoa aqui Gente Presta atenção Preste bem atenção No que eu vou falar Essa pessoa Está vindo Para fazer A diferença Da sua vida Essa pessoa Tem um sentimento Verdadeiro Por você Essa pessoa Aqui Gente É uma pessoa Que ela vai se jogar Na sua vida Sem pensar em nada É uma pessoa Que está desapegando Totalmente Do passado dela Para se aventurar Para ter uma oportunidade Com você Para viver o agora Para te completar Por inteiro É uma pessoa Que vai sim Se movimentar Vai sim Acreditar Nos seus sentimentos Não vai desistir De você Uma pessoa Que ela realmente Acredita Que está no caminho certo Que você é a pessoa Que ela sempre quis ter Na vida Essa pessoa Vai se declarar Para você Essa pessoa Vai demonstrar sentimento Vai demonstrar Para você Que você é uma pessoa Importante Para ela E veja Que você Essa pessoa Viverá momentos Muito apaixonados Juntos Momentos De total paixão Completude Total Agora preste atenção No que eu vou falar Para vocês Essa pessoa Pensa em você Com energia De ter um compromisso Uma energia De ter uma aliança De ter um noivado Casamento De morar junto A pessoa entende Que você é uma pessoa Para vivenciar Uma vida juntos Presta atenção A pessoa Tem muita paixão Por você A pessoa Entende Que vocês vão viver O amor Em plenitude Ela quer um relacionamento Sério com você Presta atenção A pessoa Quer equilíbrio Quer uma felicidade Com você A pessoa Quer ter você Na vida dela Para sempre A pessoa Entende Que você É uma pessoa Para ela ter um compromisso Para ela firmar Um relacionamento Essa pessoa Que é você Dois 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 A pessoa Entende Que você É o par Ideal Para ela Que você É a pessoa Que o coração Dela bate E ela Entende Que você Também Compartilha Dos mesmos Desejos Dos mesmos Pensamentos A medida As suas afirmações Coloque Seus objetivos De vida Tenha gratidão Desde já Começa a agradecer Em ação Que isso vai Se concretizar Rápido Para você Essa foi Mais uma tiragem Do canal Enigma do Oriente Gratidão A todos vocês Um beijo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Tchau